Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos em meu canal e hoje nós vamos falar sobre quatro passos. Quatro passos que você vai realizar e enfim vai definir seu abdômen. Muitas pessoas não pensam em ficar musculosas, tem gente que nem quer ficar grandão, mas, mas, mas... Duvido que você não queria um abdômen definido. Você chega na praia, enrola pra tirar a camiseta, fala que não quer ficar queimado, mentira, não quer mostrar a sua barrigona. Chega uma pessoa na praia, rasgado, trincado, você olha e fala. Pra ter esse abdômen, esse cara nem vive, esse cara não curte a vida para ter esse abdômen. Essa menina, para ter um abdômen definido, tenho certeza, fez lipoaspiração. Deus me livre, mas quem me dera se eu tivesse um abdômen desse? O vídeo de hoje é quatro passos, quatro passos para você enfim conquistar seu abdômen definido. Bom tema, bom tema, esse aqui me representa. Desses quatro passos, vamos ver quantos você seria capaz de realizar. Ou, desses quatro passos, quanto você teria que abrir mão da sua vida. Primeiro passo, pessoal, precisamos compreender em que estágio você está. Muitas pessoas se iludem achando que em 15, 20, 30 dias definirá o abdômen e se frustra. Conheço pessoas que dizem, meu Deus, estou na academia, já ganhei braço, já ganhei ombro, peitoral tá até legal. Meninas, já ganhei um glúteozinho, minhas coxas estão duras, mas o abdômen não vai. Faço dieta, faço cardio, treino abdômen e o abdômen não define. Eu acho que eu nunca vou ver definição no meu abdômen. Sabe por quê? Talvez você não tenha compreendido qual estágio que você está em relação à concentração de gordura na linha de cintura, na barrigona. Outro detalhe, você acha que rapidamente você vai definir o abdômen, mas, 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 dependendo do estágio que você está, demora muito, muito mais tempo. Vamos lá. Primeiro ponto. Mauricião, saco uma tabela de barrigonas para a galera compreender. Qual é o seu perfil? Aonde você se encaixa? Deixa a imagem aí. Vamos analisar. Observem que, juntamente com a imagem, estamos colocando o percentual de gordura aproximado de cada um dos indivíduos que possuem essa barriga. Agora, Mauricião, coloca uma barriga com um percentual de gordura rasgado, um cara com abdômen trincado, entre 7% e 10% de gordura. Esse é o abdômen que você sonha. Esse abdômen que você sonha, talvez necessite desse tempo. Mauricião, junto agora com essas fotos e esses percentuais de gordura, coloca pra galera um tempo estimado para definir esse abdômen. Pessoal, tá observando essa tabela aqui? Isso nós calculamos pra vocês em semanas. Quantas semanas vocês demorariam em dieta restritiva? Mas uma dieta restritiva, que eu digo saudável, que preserve a sua massa muscular, sem loucura. E muito foco. Esse tempo em semanas é o tempo que você demorará com musculação pesado, com cardio, com treino de abdominais pra ganhar densidade. E principalmente, com uma dieta perfeita e sem furos. Esse é o primeiro passo dos quatro que nós iremos falar agora. Compreender em que momento que você está, em que estágio você está do seu físico. Aproveita e já coloca aqui no comentário. Qual desses estágios que você pertence? E quanto tempo demorará pra você rasgar seu abdômen? Você me conhecendo muito bem, tá? Olhando assim... Vai vir asneira? Não, não, vou te perguntar. Só pra me preparar. Não, não. Nunca vem asneira. Ah, nunca? Nunca. Nossa, nunca, nunca. Qual desses seis você acha que eu estou? Sinceridade. Sinceridade. Pra galera ter uma noção de vocês... E entre o quarto e o quinto, a foto? No sexto, não, no sexto é demais. Eu não estou tanto assim. Deixa eu saber aqui rapidinho. Ó, a quarta foto... Você está entre o quarto e o quinto, Maurício. Estou, né? Porque o problema não é o tamanho só da sua barriga. O problema é a largura da sua cintura. Para, não é tão larga assim. Ah, não é tão larga. A largura da tua cintura é a largura do teu quadril e do teu ombro. Pode ver. Você é um retângulo de pé. É um retângulo de pé. De pernas e braços. A minha diferença que eu vejo, acho que da relação do quarto, é que o do quarto aparentemente dá uma treinada. Ou dá uma treinada por um tempinho. E eu... E aparentemente não. Mas não está no ponto do quinto. Eu estou ali no meio termo. O ponto do quinto é o seu caminho futuro. Você está no projeto. Não. A meta, Maurício, é a sexta. Não, eu parei. Tua meta é a sexta foto. Bora buscar a meta. Entendeu? Eu devo ter alguma foto que eu já cheguei perto, assim. Com os braços finos, ainda mais barrigão. Está vendo? O sexto ainda tem os braços grandes. Mas nem o gordo eu ficava com os braços grandes. Faça a análise de que momento você está. E compreenda que esse estágio, esse período, será necessário. Você não vai se frustrar. E você vai poder realizar algo que é muito importante. Que nós chamamos de planejamento. Quem sabe você não esteja entre a quarta, quinta ou sexta imagem. Calma, calma, calma. Você vai pular de uma forma invertida cada um desses estágios. E poderá realizar essa mesma sequência de foto. Motivando você e muitas pessoas que viram a sua evolução. Vamos para o segundo passo. Segundo passo. Calcular as calorias que você gasta. É muito importante praticar um déficit calórico muito eficiente. De forma que você não catabolize seus músculos. Mais, mais, mais. Que também queime gordura de forma rápida e efetiva. Vamos calcular para você, homens, a sua taxa de metabolismo basal. Segundo a fórmula de Harris Benedict. Você fala inglês muito bonito, cara. Você é muito chique. Nossa! Que uma mão da... Mauricião, esses dias eu estava pensando. Eu fiquei de ligar para o meu contador e não liguei, né? Eu estou te elogiando. E você esses dias me pediu aumento. Eu lembrei de você. Eu não lembrei. Você está fazendo por merecer receber um aumento. Eu não lembro de ter pedido aumento. Nem eu. Não, acho que não. Acho que está de boa. Esqueci também. Está de boa. Esqueci completamente. Está de boa. Não, foi só dissídio normal, né? Não, eu esqueci. Eu estou com problema de memória também. Você acredita? Esqueci. Você não me pagou esse mês ainda? Acho que eu esqueci também. E vou esquecer mês que vem. Não faz isso, não faz isso. Pelo amor de Deus. Mauricião, saca na tela uma lousa para realizarmos um cálculo. Dinheiro para homens. Pessoal, a fórmula é o seguinte. 66 mais, entre parênteses, 13,7 vezes o seu peso, peso em quilos, mais, entre parênteses, 5,0 vezes a sua altura, altura em centímetros, fecha parênteses, menos, abre parênteses novamente, 6,8 vezes a sua idade, fecha parênteses. Vamos fazer um teste com um homem de 70 quilos que tenha 1,80 de altura e 30 anos de idade. Mauricião, troca todas essas variáveis pelas medidas deste homem. Pessoal, quem faltou na aula de matemática, eu vou ensinar para vocês. Primeiro, você resolve a equação que está entre parênteses, para que no final você realize as equações fora do parênteses. Fechando essa conta, ele tem uma taxa de metabolismo basal de 1.721 calorias. Deu para pegar? Conseguiu entender? Você vai substituir essas variáveis pelas suas medidas e você vai encontrar a sua taxa de metabolismo basal. As mulheres. Vamos lá. Apaga a lousa, Mauricião. Isso. Boa. Pessoal, das mulheres a mesma coisa. do exemplo que eu dei para o homem. Compreendeu, meninas? Façam esse cálculo. Juntamente com isso, você precisa acrescentar o quanto você gasta nos treinos de musculação, nas atividades de cardio, em atividades de trabalho, as atividades diárias. Coloque na sua atividade de musculação, se você treina muito bem, aproximadamente 500 calorias. Se você realiza cardios na casa dos 45 minutos a 1 hora, pode colocar aproximadamente 350 calorias. E se você tem uma atividade comum no escritório, na portaria, com segurança, atividades que não necessitam muita movimentação, você tem um gasto total diário de aproximadamente 400 calorias. Todos esses gastos somados à sua taxa de metabolismo basal é o quanto o teu corpo precisa de calorias por dia. Pronto. Você tem, literalmente, na ponta do lápis, quantas calorias o seu corpo precisa durante o dia. Agora, já podemos ir para o terceiro passo. Terceiro passo. Calcular o déficit calórico e distribuir os macronutrientes de forma que você vire uma máquina de queimar gordura. Mas, mas, mas... Preserve a sua massa muscular, a sua aparência física, que você continue lindão. Gatão. Bonitão. Que as pessoas dizem. Meu Deus, você só está melhorando. Que as pessoas dizem. Meu Deus, como essa mulher está ficando linda. É muito importante realizar um déficit calórico e um equilíbrio nutricional para que você perca gordura e busque aquele abdômen. Aquele da sétima foto. Aquele mesmo. Com muita estética. Não com cara de doente acabado. Parecendo que você pegou uma gripe aviária tripla. Primeiro passo. Estudos demonstram que entre 500 a 1000 calorias diárias de déficit calórico, para pessoas que possuem uma taxa de metabolismo basal adequada e principalmente treinam e fazem cardio, é extremamente positivo, saudável e faz com que o seu corpo evolua rapidamente. Vamos considerar que um homem, na casa dos seus 80 quilos, na casa dos seus 30 anos de idade, vamos dizer que calculando todo o seu gasto calórico, chegamos em 2.500 calorias. Queremos praticar um déficit calórico entre 500 e 1000 calorias. Nessa base, vamos calcular quanto seria uma dieta adequada para esse indivíduo. Mauricião, metade da tela na minha cara. Metade da tela numa lousa. Primeiro passo, pessoal. Proteínas. Não podemos, de forma alguma, reduzir drasticamente as proteínas. Pelos estudos, 2.0 vezes quilo corporal é o necessário para manter a hipertrofia muscular, para que a pessoa preserve sua massa muscular. Então, 160 gramas de proteínas ao dia para esse indivíduo. Lembrando, frango tem proteína. Frango não é proteína. 100 gramas de peito de frango, aproximadamente 30 gramas de proteína. Legal? Carboidratos. Carboidrato não pode zerar. Eu sei, você fica louco para zerar o carbo e buscar aquele abdômen definido rapidamente. O que você faz? Você reduz o seu metabolismo, seu metabolismo para de trabalhar a queima de gordura e o seu abdômen definido fica cada vez mais distante. Você olha ele e ele estará longe. Nem de binóculo mais você consegue avistar o alvo. Carboidrato deve ser reduzido, mas não zerado. 1.0 vezes quilo corporal de carboidrato. 80 gramas de carboidratos. Gordura. Não podemos zerar as gorduras. As gorduras ajudam o nosso sistema imunológico. As gorduras produzem hormônios construtores no nosso corpo. As gorduras fazem parte de uma dieta bem equilibrada e ajuda a gente a queimar gordura. 1.0 vezes quilo corporal nesse camarada. 80 gramas de gordura. Mauricião, passa a régua e canta pra nós quantas calorias esse indivíduo comerá nessa sua dieta. 1.680 calorias. Eu pensei que você falou pra eu cantar e eu ia fazer assim aqui. 1.680 calorias. Igual a igreja, sabe? Quando começa. Ou prefere em rock. 1.680. 1.680. Fala que você tá feliz. Você cortou o cabelo? Mauricião, eu cortei o cabelo. Você cortou o cabelo? Tá bonitinho o seu cabelo. Você tá engraçadinho hoje, né? Tá, né? Você tá fazendo bico de humorista em algum lugar? Já sei. Tua família tá dizendo que você é um cara muito divertido e engraçado. E você tá acreditando. Mauricião, acredita não. Isso é desde pequeno. Acredita não. Isso é ruimzinho como humorista. Ruim, ruim, ruim. Acredita neles, não. Posso ser sincero, de verdade? É papo mole. Ó, se mamãe disser que você tá bonito, que você tá magrinho, tem que comer mais, foge. Mamãe só quer, chato. Mamãe acha que o filho é lindo de qualquer jeito. A mãe, você tem que confiar quando ela fala, leva a blusa e o guarda-chuva. Aí você tem que acreditar, porque vai fazer frio, vai chover. De resto, ela tá querendo... Mas de verdade, meu sonho era ser humorista, quando eu era mais novo. De verdade. O que vocês acham, pessoal? É verdade. Vocês acham que o humorista não daria pra um bom humorista? Não. Ai, porra. Opinião do pessoal. Vocês falam aí se ele daria pra um bom humorista. Não. Não, não, mas eu sempre tive vontade. Eu sempre gostei de fazer as pessoas rirem. Isso desde pequeno. Você me faz rir, Maurício. Ai, eu que maravilha. É verdade. Não, não, você me faz rir. Sabe quando? Quando você vai embora. Eu fico uma alegria danada, velho. Nossa, que maldade. 1.680 calorias. Calma, calma, calma. Eu vou facilitar a vida de vocês. Eu pedi pra Tati, nossa querida nutricionista esportiva, distribuir uma dieta com 1.680 calorias e nessa distribuição de macros que nós acabamos de colocar. Vamos ler essa dieta e vocês compreenderem como dá pra comer muito bem e manter mesmo assim um bom déficit calórico? Maurício, saca papel e caneta nessa tela. Café da manhã. 4 claras, mais 2 ovos inteiros. 40 gramas de aveia. 1 iogurte natural desnatado. Aqueles de potinho de 100 gramas. Total dessa refeição. 355 calorias. Vamos para o almoço. 100 gramas de arroz integral cozido. 100 gramas de feijão cozido. Feijão faz muito bem, pessoal. Feijão tem muita proteína e fibra. 120 gramas de peito de frango grelhado. O franguinho nosso do dia a dia. Faça com que esse prato tenha folhas, vegetais, legumes, sem valores expressivos de carboidrato. Os carboidratos já estão calculados. Total desse prato lindo e brasileiro, 390 calorias. Lanche da tarde. Uma maçã. Meio mamão papaya. 100 gramas. Uma rodela caprichada de abacaxi. Uma laranja com bagaço. Ou uma mexerica. 40 gramas de whey protein. Esse lanchinho gostosinho e muito saudável lhe ofertarão 310 calorias. Vamos jantar. Hora do jantar. 120 gramas de peito de frango. 40 gramas de castanha do Pará. Ou então 20 ml de um azeite de boa qualidade. De preferência extra virgem. Novamente aquela saladinha bem feitinha. Bastante fibra para melhorar ainda mais o seu processo intestinal e te trazer fitoquímicos e minerais. Quanto deu de calorias? 380 calorias esse belo jantar. Calma, calma, calma. Temos a ceia. Uma refeição leve antes de dormir. Ninguém quer ir dormir com fome. 100 gramas de abacate. Meu Deus. Como eu amo abacate. Ou fruta saborosa. 30 gramas de whey protein. Uma dica, pessoal. Eu geralmente pego abacate, whey protein de baunilha e amasso com umas gotinhas de sucralose. Formando um creme. Igual na época que mamãe fazia abacate com leite em pó. Só que dessa vez, proteinado. Total dessa última refeição, 245 calorias. Total dessa dieta, 1680 calorias. E a pizza? Pois é, pessoal. Não tem pizza. Não tem doce. Não tem balinha. Não tem chocolate. Não tem biscoitinho. Não tem besteirinhas. Mas tem saciedade. Olha que legal. Você que morre de medo de passar fome. Você que não faz dieta achando que vai ter que realizar dietas altamente restritivas e que castigam a nossa mente e o nosso dia a dia. Talvez você nem coma toda essa quantidade nos seus dias convencionais. Mas sabe o que você acrescenta? Um pedaço de chocolate. Duas bolachinhas recheadas. Uma paçoquinha. Um pedacinho de pizza. Umas balinhas de goma. Calorias vazias. Calorias que não constroem músculos. Calorias que comprometem o seu déficit calórico. E que você nem soma elas no seu dia a dia. Um belo exemplo de uma dieta em déficit calórico muito eficiente. Renatão, vem cá. Mas eu não tenho 80 quilos como esse homem. Eu nem sou homem. Eu sou uma menina. Ou eu peso mais. Você tem agora as ferramentas para isso. Vai lá na fórmula de Harris-Benedict. Calcule a quantidade de calorias ao dia que você precisa. Some essas calorias. Reduza entre 500 e 1.000 calorias. Interessante na casa de 600 a 700 calorias. Legal? E pode distribuir em cima desses alimentos. Aumentando ou diminuindo a quantidade de cada um. Toda a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras desses alimentos você encontra na internet. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que tem um consumo um pouco maior de calorias. Não 2.500 que nem desse que a gente falou. Tem a 3.000. E ela comendo essa quantidade e se sentindo saciada, ótimo, perfeito. O corpo dela não vai sofrer nada por estar ingerindo tão pouco, um déficit tão alto assim. O recomendado é um limite de 1.000 calorias. Por quê? Se a taxa de metabolismo basal da pessoa deu maior do que 2.500, 3.000, por exemplo, significa que ela tem uma quantidade de massa muscular maior a alimentar. Sacou? Se você tem uma quantidade maior de massa muscular a alimentar, você precisa ofertar mais calorias. Mantenha o déficit calórico em até 1.000 calorias. Eu sei, é tentador o que o Mauricião falou, mas eu já estou comendo isso e já estou saciado. Treine mais, gaste mais. Treine mais forte. Faça melhores cárdios. Você vai perceber que o seu corpo vai utilizar mais calorias e automaticamente vai precisar que você coma mais. Legal? Você gostou dessa pergunta? Essa pergunta foi boa, não foi? Foi boa. Pode falar que foi boa. Fala o que foi boa. Eu sei que está segurando. Está 7. Mais ou menos, mais ou menos. Não está 7, Maurício. Você faz meu TED amanhã, então. Vamos ver se eu vou lembrar. Não, eu te lembro. Você acha que eu vou deixar ou você esquecer? Quarto passo. Manobras no seu físico. Nós vamos falar de três pontos que você vai ter que manobrar no seu físico. Primeiro, musculação pelo menos quatro vezes por semana. Não importa que você não queira ficar grande. Eu sei, você só quer manter um abdômen definido e a musculatura toda definidinha. Para isso, você precisa trazer densidade muscular. Quatro vezes por semana a musculação. Lembrando que construindo pelo menos uma quantidade adequada de massa muscular, o seu corpo aumenta a taxa de metabolismo basal. E você vai gastar mais calorias. Legal? Segundo ponto. Cardio. Cuidado com cardio. Prefira cardios mais intensos, porque você está com o metabolismo muito lento. Eu gosto muito do HIIT. E eu vou dar o exemplo de HIIT que eu faço. 20 a 25 minutos de HIIT. Aonde? Durante um minuto, eu excedo o meu limite de velocidade na esteira. Eu corro. E corro muito. Muito pra mim. Sim, o seu muito pode ser diferente do meu muito, que pode ser diferente do muito de Usain Bolt. Nossa. Legal? Eu elevo muito a minha frequência cardíaca. Fico excessivamente ofegante. Depois caminho na esteira por aproximadamente dois minutos. Com o intuito de recuperar meu fôlego e estabilizar novamente a frequência cardíaca. E parto pra outro HIIT. Isso faz com que o meu corpo continue gastando calorias ao longo das horas posteriores. Muito positivo. Acelera o meu metabolismo. Melhora muito a minha máquina de queimar gordura. Tem gente que faz card em jejum, passeando com o cachorro. Bobagem. Aquilo não vai queimar calorias. Aquilo é muito fraco pra você, que tem pouca massa muscular e precisa definir o abdômen. Prefira cardíaca, os mais intensos. Mauricião, coloca uma palinha de um vídeo que nós fizemos sobre low pressure fitness. O famoso vácuo. Então vamos lá. Inspira. Expira. Apneia. Suga o abdômen. Segura o máximo que você aguentar. E solta, volta o abdômen lentamente. Ok? Vamos lá? Pessoal, esse vídeo você pode assistir logo depois desse nosso vídeo aqui na íntegra. Porque o Mauricião vai deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo. LPF ajuda muito a dois fatores. Primeiro, corrigir a postura. De vez em quando, você fica com a postura assim, ó. Mauricião, põe uma pessoa com a postura de barrigudo. Tá vendo aqui, pessoal? Essa postura faz com que os seus órgãos se acomodem de uma forma errada e comece a projetar tua barriga pra frente. A técnica de LPF, a low pressure fitness, faz com que os seus órgãos voltem a se acomodar de uma forma correta. E você fica numa posição ereta, de forma que o seu abdômen para de ficar dilatado. Conheço pessoas que nem têm muita gordura abdominal, mas por uma postura errada parecem barrigudos e nem são tão barrigudos assim. Realizar vácuo diariamente ajuda e muito você a reduzir o volume da sua barriga. Porque você começa a ter uma postura correta. Por último, prancha abdominal. Mauricião, saca também um trechinho do nosso vídeo sobre prancha abdominal. Cola o umbigo nas costas. Continua contraindo o abdômen. Umbigo nas costas. Glúteo contraído. Ai, até tremedeira. Esse vídeo, se você não viu, também pode ver. Estará aqui o link na descrição do vídeo. Um exercício fantástico pra dar densidade no seu abdômen e também corrigir a sua postura e deixar você ereto. Mauricião, mostra a foto de um camarada com a postura correta. Ei! Alinhado. Tá aí, pessoal. Vocês receberam os quatro passos essenciais para você, enfim, perder essa barriga e conquistar o tão sonhado abdômen definido. Manobras muito interessantes. Hoje, vocês receberam um pequeno manual do abdômen definido. Um pequeno resumo. Um almanac do abdômen definido. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você, terminando esse vídeo, vai fazer o seu cálculo segundo o Harris Benedict da sua taxa de metabolismo basal e vai também distribuir uma dieta nova e começar, enfim, todos os seus objetivos junto ao abdômen definido, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, faça com que esse vídeo vá para a mão de outras pessoas que precisam desse conhecimento, compartilhando e curtindo o vídeo. E, 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 tem um detalhe muito importante. Mauricião, eu quero intimá-lo a fazer uma coisa. Sim? Coloque uma foto de quando você estava barrigudinho, quando você estava completamente fora de foco, quando eu encontrei você no rodízio de pizza perdido e disse, vem trabalhar comigo, desse jeito você vai trabalhar, é fazer no bico de rei Momo ou Papai Noel. Nossa. Tá. Tem coragem? Coloco, não, coloca a foto, coloco. Pessoal, tá aqui a foto, deixem seu comentário. Mauricião está na 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 das 6 imagens que nós colocamos do perfil de pessoas barrigudas que precisam emagrecer. Deixa aí seu comentário, diga pra mim qual é a foto que mais se parece com o Mauricião. Nós fazemos esses vídeos pra vocês, pra mim é a 6. Não fala isso. Não, não fala isso. Ó, posso fazer um comentário aqui rapidinho, um comentário de um último vídeo que nós postamos? Cara, o canal é top. Fabrício Zulato falando. Mas os pitacos do Mauricião são a cereja do bolo. Aprender e ainda rir dessas palhaçadas vão fazer passar de um milhão fácil. Parabéns. Você pode parar de abrir. Sou farmacêutico e bioquímico. E apesar do conhecimento, aprendo um pouco mais em cada vídeo. Ó, ó, ó. Você pode parar de ficar comprando seguidores aí, entendeu? Não fala, não fala isso. Você tá comprando os inscritos com o seu choro. Pedindo, entendeu? Jamais.